Quarto andar não sei o que, mostramos todas as garagens, onde vai ter a festa, não sei o que, mas deu uma hora só isso aí, cansemos? É, mas lá em cima estamos quarto andar nas piscinas, cansou de mostrar aí, cansou de mostrar, então tá, agora vamos dar baralho para o Paulo que não vai dar para a noite para dar para o tempo para cá. Alô, alô meu amigo, ó, esse é o Hatch House, né, aqui em Balneário Camboriú, são 81 andares, né, tivemos aqui com o meu sobrinho Juliano, que é um dos engenheiros aqui, mostrou algumas coisas para nós, claro que a gente não subiu, né, mas eu posso dizer para ti que é uma loucura, o que tem dentro desse prédio, o que vai ter nesse prédio, gente, meu Deus do céu, pense no que é sofisticado aqui em Balneário Camboriú, tem dentro desse prédio, a gente conhece alguns prédios aqui famosos, né, mas esse aqui vai ter até lugar de cabeleireiro, né, vai ter piscinas, um monte de piscinas, né, quente, frias, etc, esse prédio aqui é uma loucura, gente, Hatch House, é, vai ter quatro restaurantes, eles calculam que talvez 50 pessoas vão ter trabalhando aí, direto, direto, né, a gente subiu, viu, tirou algumas fotos, né, até por determinação não podemos filmar, né, o pessoal disse que é o do marketing aí, não quer deixar, né, mas olha, é loucura aqui do lado da Marina, aqui em Balneário Camboriú, meu amigo e minha amiga que está comigo no canal Paulo Monete News, estamos em Balneário Camboriú, vamos visitar o Hatch House, né, esse edifíciozinho aqui de 81 andares, né, muito legal, muito bom, estamos aqui do lado da Tedesco Marina Plaza, agora vou ter que dizer pra ti, cara, esse prédio aqui, o que tem de banheiro, o que tem de lazer, vai ter lazer para os cachorros, vai ter uma piscina para os cachorros, tu acredita, gente? É, quatro restaurantes, um diferente do outro, cafeteria, é, salão de festa, inúmeros salões de festas, olha, sofisticadíssimo, sofisticadíssimo aqui em Balneário Camboriú, é, por isso que eu digo a você, meu amigo e minha amiga, espalha, ei, tanta coisa, tanta coisa que esse prédio vai ter, diz que a partir do mês que vem, parece que já está liberado, já tem gente morando, inclusive, né, a gente foi nas garagens, cheio de carro, cheio de carro, então, parece que até mês que vem o pessoal já está morando nesse prédio aí, ó, famoso Hatch House, né, isso aí, gente, olha aí, e aqui a gente está bem na frente da Marina, né, da Marina, olha os carrinhos bonitos, um pouquinho bonito ali, ó, não sei se o meu amigo e minha amiga está assistindo comigo, esse é o canal Paulo Monete News, hoje em Balneário Camboriú, bolinha e trinde trabalhando incansavelmente lá em Xancherê, e nós aqui mostrando um pouquinho de Balneário Camboriú, Balneário Camboriú, né, e aqui o pessoal, vamos passar do outro lado aqui, mostrar só um pouquinho, opa, tem bastante carro vindo aí, né, olha aí, os elevadores, tá bonito aqui em Balneário Camboriú, o pessoal da Marina, Marina Tedesco, né, Marina Tedesco aqui em Balneário Camboriú, e os caras, onde tem um pedacinho de terreno, os caras ficam loucos para construir, né, e aqui os caras, o pessoal aluga os barcos ainda, passou um veículo aí dizendo que alugava barcos, né, olha aí o prédio, loucura, né, gente, loucura, 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 como diz o outro, né, pode ser passar correndo aqui no meio dos prédios, só vou mostrar os barcos aqui, ó, essa Marina aqui é muito legal, ó, olha os barcos, ó, bem legal, né, olha os barcos, chuta os barcos, é isso aí, cara, Balneário Camboriú, delícia, 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 abraço meus amigos, fui, tchau, tchau.